Erestim se torna a Cidade da Páscoa. Seminário e audiência pública sobre qualidade da energia elétrica é realizado na Câmara de Vereadores. Moleques do Progresso mostram para a TV Câmara o esforço e dedicação dos treinos realizados. Olá! Castelinho e seus arredores se transformaram na Cidade da Páscoa para a alegria dos visitantes. Por meio de uma promoção do governo municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Erestim se tornou a Cidade da Páscoa. Castelinho, as praças e áreas próximas estão decorados e prontos para receber as atividades com a magia da data comemorativa. Entre as atrações estão o Bosque do Coelho, a Toca do Saber, o Cine do Coelho e a Confeitaria da Dona Coelha. E prepara bolos deliciosos de chocolate, além da Casa do Senhor Coelho e da Dona Coelha. Olha, as mais diversas atividades para as crianças alusivas à Páscoa. Então, as crianças, a maioria delas durante o dia são agendadas através das escolas. E a noite, então, é livre para que elas venham, participem das oficinas, participem do Cine da Páscoa, participem da Confeitaria da Páscoa. Tudo isso organizado com muito carinho por uma equipe especializada em trabalhar com crianças e trabalhar também com a Páscoa, com tudo que se refere à Páscoa. E até que dia essas atividades continuarão? Olha, até no sábado de Páscoa, né, até no sábado que é dia 5, se eu não me engano, 6, 7, até no dia 7, né. Então, pela parte da manhã e tarde, horário normal e até às 10 horas da noite. E nós também temos aos sábados das 4 da tarde até às 10 da noite e aos domingos também das 4 da tarde até às 10 da noite. Então, as crianças que quiserem vir participar, porque daí não é com agendamento. Esses horários é livre, o pessoal vir em agendamento é só durante o dia, mas mesmo assim as crianças que não vierem com escolas e estiverem por aqui, quando estiver acontecendo essas atividades, elas também serão convidadas a participar das contações de histórias, das oficinas, enfim, tudo aquilo que está preparado aqui para as crianças. E como está sendo a reação das crianças? Olha, a mais positiva possível, né, as crianças, esse tema por si só, ele já é envolvente, já traz as crianças aqui para o Castelinho. Então, a gente está vendo assim, eles conversando com os coelhinhos, com as coelhinhas, enfim, eles ajudando na preparação do bolinho, aquele bolinho da Páscoa e depois eles até degustam esse bolinho. A participação deles no Cine Natal também está sendo uma, perdão, no Cine da Páscoa, né, está sendo um evento diferenciado também. E os brinquedos que nós colocamos aqui na frente do Castelinho, isso também está sendo um chamativo para que eles venham e participem, se divirtam aí, tragam seus pais, enfim, toda a família está vindo para participar desta Páscoa. E qual a importância dessas atividades para as crianças? Olha, com certeza isso também, nós estamos trabalhando o lado lúdico da Páscoa, não só o lado comercial, mas o lado lúdico nas contações de histórias e nas oficinas, para que eles também tenham um entendimento do que é Páscoa, do sentido cristão da Páscoa também. Então, isso está sendo um diferencial, com certeza, das outras Páscoas que nós realizamos aqui no Castelinho também. E para vocês, qual a importância? A importância é nós vermos no olhar das crianças, no semblante das crianças, no semblante dos pais, que a administração pública também está contribuindo, está ajudando nesta formação desse cidadão, trazendo eles aqui para a praça central da nossa cidade, que nós, a gente acabou fazendo aqui no Castelinho, na Praça da Bandeira e também na Prefeitura. E a partir desta sexta-feira também serão colocadas mais uma leva de brinquedos, então nós não colocamos tudo num primeiro momento, então a partir de hoje, ou a partir do dia 30, dia 31, nós teremos mais brinquedos que estarão chegando, então a semana que vem ela vai ser uma semana mais ainda intensiva, no sentido da Páscoa aí, no sentido dessa cidade da Páscoa que nós criamos nesse ano. E quem quiser vir visitar o Castelinho, como pode fazer? Olha, no horário comercial é livre, né, as pessoas podem vir aqui de manhã, de tarde e à noite também. Que nem eu te disse, tem o agendamento para as escolas de Erechim, do interior, enfim, que daí tem que fazer direto aqui no Castelinho. E também tem o horário livre, à noite, à tardinha, assim, independente da vontade de cada um, tem todas aqui na frente do Castelinho também para virem brincar. É a vontade, é bem a vontade. E já faz quanto tempo que Erechim vem se tornando a cidade da Páscoa? Olha, na verdade, a cidade da Páscoa, esse lançamento, é a primeira edição este ano. Nós vínhamos pensando, analisando durante os outros anos, e nós sempre tivemos eventos no Castelinho, pontualmente aqui dentro. Mas esse ano nós optamos por fazer toda a Praça da Bandeira, o Largo da Praça da Bandeira, então o Castelinho, a Praça da Bandeira, a frente do Castelinho, o Bosque, tudo isso foi pensado. Então é a primeira edição desta Páscoa. E eu te digo assim, está tendo uma aceitação fantástica por parte da comunidade, e ela veio para ficar também a cidade da Páscoa. Temas de energia elétrica e fontes de desenvolvimento para Erechim e região foram debatidos no plenário da Câmara de Vereadores. A Prefeitura Municipal de Erechim, através do PROCON, em parceria com entidades e com a Câmara de Vereadores, realizou um dia para verificar ações voltadas à questão energética da região como fonte de desenvolvimento. Os temas foram debatidos no plenário e contaram com diversas participações. O evento foi aberto para toda a comunidade. O time Moleques do Progresso Arredores fez uma demonstração de como são as manhãs e tardes dos treinos. E quem esteve lá foi a nossa colega Camila. Boa noite, Flaviane, e uma boa noite a nossos telespectadores e internautas que nos acompanham aqui pelo canal 16 ou pelo nosso canal no YouTube. Enfim, o projeto Cidadania Esporte e Moleques do Progresso, ele existe há 17 anos, né? Iniciativa feita pelo vereador Sérgio Alves Bento. O que nós podemos ver através da reportagem é que existe o resgate de valores dentro desse processo, dentro do futebol. E também uma integração maior da família. Eu acho que esses são os objetivos que o vereador nos contou, né? Que ele sempre quer repassar para a família e para quem está participando do futebol, né? Mas isso a gente deixa para ver nas entrevistas, não é? Eu espero que o Serginho, além de... Mesmo que não consiga transformar ele num atleta, consiga moldar o caráter dele como cidadão. Eu espero isso, espero que consiga disciplinar ele, que consiga ajudar ele a se esforçar mais no currículo escolar e que consiga desviar ele das drogas, que é o mais importante de tudo, no bairro onde nós moremos. E eu acredito que ele vai conseguir, porque ele já vem realizando esse trabalho há tempo e já ajudou muitos gurizinhos do nosso bairro aqui. O que a senhora espera? Eu espero, que nem ele estava falando, mas... Por eles. Eles, criança hoje, o adulto amanhã. E são três filhos? São três filhos que eu tenho. Os três pediram para mim trazer eles hoje aqui. Então é um meio de livrar eles do caminho, dos erros, das drogas, dos vícios, né? Porque eles, estando aqui, eles estão aprendendo alguma coisa para o futuro da manhã, né? Eu não vou dizer que eles vão ser uns grandes atletas, mas no futuro a Deus pertence, né? Eu espero do melhor para eles, da educação, o esporte, a escola. Tanto mudam eles hoje, como criança, o adulto de amanhã. Dimar, então há nove anos atrás você jogava para o time do Serginho? Isso aí. Eu participei dessa escolinha desde quando eu comecei com nove anos de idade, né? Para mim foi muito importante e agora eu estou trazendo o meu filho também para começar, da onde que eu comecei também, para ver se eles conseguem alguma coisa que nem nós conseguimos quando nós estávamos no tempo deles. E o que mudou para ti naquele tempo? Bastante coisa, bastante coisa, porque com o Serginho a gente teve bastantes exemplos, né? A gente não ficava na rua, a gente tinha onde ir, tinha como passar o tempo, né? Não estar na rua e a gente jogava bastante bola. E eu tenho o meu filho também, que eu quero que ele siga esse mesmo caminho, né? Da escolinha para conseguir bastante títulos quando nós conseguimos. O Plenário da Câmara Municipal de Erestim é palco para o lançamento do Pronatec. O lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, ocorreu no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores e também contou com a presença da presidenta do Legislativo, Vânia Miola. Serão recrutados para os cursos técnicos, alunos do Ensino Médio da Rede Estadual Pública, participantes do programa Bolsa Família e pessoas que fizeram uso do salário e desemprego por um período determinado de tempo. Juntamente com os cursos gratuitos, serão disponibilizados aos estudantes, transporte, alimentação e material didático. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site www.câmaraerextim.rs.gov.br. Até o nosso próximo programa. Boa noite! Boa noite!